Sani, cari veneti, você que é brasileiro, descendente de Vênetus, tá querendo morar lá no Vêneto. Vem aqui, me diz uma coisa, você gostaria de ser encarado lá como um nativo ou como um estrangeiro? Bom, eu acredito como um nativo, né? Então, presta atenção nesse vídeo que eu vou te contar as cinco coisas que eu aprendi, eu aprendi lá, aprendi na prática, e que a maior parte, praticamente todos os brasileiros aí, erram e erram feio. Nunca, escomissemo a taquera. Fala pessoal, aqui Fernando Menegatti, e esse é mais um vídeo do canal Lenguamara. Esse vídeo aqui a gente fala sobre ser vêneto, ser vêneto, isso mesmo, ser vêneto e não ser italiano. Ah, mas calma aí Fernando, então quer dizer que eu não posso querer ser italiano? Bom pessoal, não é esse o problema, o problema é que quem quer ser tudo não é nada. Deixa eu te explicar melhor, geralmente o brasileiro não sabe, mas a Itália até muito pouco tempo atrás, 150 anos por aí, até muito pouco tempo atrás não era um país, não, não era um país de verdade. Na verdade eram vários países dentro da Itália. A Itália sempre foi o que é até hoje, é uma península, não, é um trecho de terra onde existem aí vários países dentro dela. Obviamente, hoje em dia, depois da unificação, houve sim uma unificação política, que então se trata como um estado italiano, mas nem sempre foi assim. Isso, as pessoas, geralmente os brasileiros não sabem disso. E o mais importante disso tudo, é que cada local ali dentro da Itália, cada local dentro da península itálica, isso aí, cada país, cada nação dentro da península itálica, tinha uma língua, ainda tem uma língua diferente, e influências étnicas diferentes. Portanto, estamos falando de povos diversos. Ah, mas espera aí, então você está dizendo que não existe etnia italiana, é isso mesmo? É, mais ou menos por aí. Assim como não existe uma etnia brasileira, por exemplo, como existe uma etnia germânica, uma etnia eslava e por aí vai. Pois bem, não existe uma etnia italiana, porque a Itália passou aí por diversos séculos, sendo construída por muitas e muitas etnias. Então, cada região tem a sua influência, tem o seu povo diferente. Muito parecido com o Brasil, aliás. Isso não deveria ser um problema para os brasileiros entenderem, ok? É muito parecido com o Brasil. Então, eu vou citar um exemplo aí para vocês, um exemplo bem superficial, que no norte da Itália, inclusive da localidade aí, onde vieram os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais no norte da Itália. Obviamente, quando a gente pega, divide a Itália entre sul e norte, eu falo o norte, mas o Vêneto, a região do Vêneto, fica na região nordeste. Mas vamos falar, o norte inteiro aí da Itália teve uma influência, a grande influência celta, por exemplo. Já o sul da Itália teve uma influência muito grega e até árabe. Então, a gente já consegue observar aí a distância, né? A distância étnica entre essas duas regiões, entre o norte e o sul. É óbvio que as pessoas que estão lá, elas têm essa referência, elas têm essa consciência de toda essa diferença que existe entre eles. E você chega lá e dizer que é italiano, é a mesma coisa dizer que é o humano que vive no planeta Terra. Ou seja, isso não diz absolutamente nada. Vamos lá. Ontem, por exemplo, que era dia 12 de maio, foi a data de aniversário da queda da Sereníssima República de Veneza. E caiu em dia 12 de maio de 1797. Isso é, são 225 anos que os Vênetos perderam a sua república. Você sabia disso? Se não sabia, tá na hora de saber. Ah, Fernando, como assim perderam? Isso mesmo, pra quem não sabe, a República de Veneza durou aí por 1.100 anos e caiu depois da invasão da França. Que, aliás, depois vendeu pra Áustria e que depois tomou de volta e entregou a região do Vêneto para a Itália, ok? Para o projeto de poder da Itália. Isso é, o Vêneto não pertencia à Itália. Então a França pega a região do Vêneto e dá para o projeto de poder da Itália, que tinha muito interesse em ter a região do Vêneto anexada ao seu território. E toda essa confusão, inclusive, ocasionou, né? Foi a maior parte, a maior responsável por toda a pobreza, né? Por toda a miséria. Ocasionou toda a pobreza e a miséria do nosso povo aí, dos Vênetos. Não só dos Vênetos, como muitos outros que tiveram que imigrar, mas principalmente dos Vênetos que tiveram que imigrar para o Brasil, né? Esse aí, digamos, é o background de todo esse problema que aconteceu. Ah, então quer dizer que a Itália é vilã em toda essa história aí? Bom, não dá pra defender, né? Porque, na verdade, a Itália faz parte do rol de invasores aí que molestaram o Vêneto, né? A gente tem primeiro a França, depois a Áustria, depois a França de novo, e aí vem a Itália. Ou seja, são três estados invasores, porque antes deles existiu o que? A Sereníssima República de Veneza. Então, sim, a gente pode considerar a Itália também, lá nos primórdios, como um estado invasor, né? Mas é óbvio que esse é um resumão bem por cima, só pra você começar a ligar os pontos. O problema é que esses pontos nunca foram desligados lá pra eles, lá no Vêneto. Só pra você aqui no Brasil. Nunca ninguém te ensinou isso. É por isso que eu tô tentando te ajudar. Então, presta atenção, porque se esse não é o melhor vídeo do canal, é um dos mais importantes. Presta atenção. Então, já deixa aí, já curte o vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo pra mais pessoas assistirem. Primeira coisa que você precisa saber, se sua família veio da região do Vêneto, se chegou aqui antes de 1950, é óbvio que a sua família falava ou ainda fala língua vêneta e não italiano. Isso é o básico do básico, ok? Anota aí, eu já ouvi um milhão de relatos aí de pessoas que foram, que gastaram dinheiro, foram lá e fizeram um curso de italiano. E aí depois, quando quiseram falar com o pai ou com a mãe que ainda fala alguma coisa de Vêneto, ou com os avós, né? O nono e a nona, esses não entenderam absolutamente nada. Em segundo lugar, Vêneto é uma língua, não é um dialeto. Por favor, pare de cometer esse erro, pare de chamar o Vêneto de dialeto. Além de você estar cometendo um erro gravíssimo em nível linguístico, você está queimando o seu filme por aí com as pessoas que sabem. E também com uma boa parcela das pessoas que defendem a língua vêneta lá no Vêneto, lá na Itália, e essa parcela só aumenta cada dia a mais. Assim sendo, não é um bom início de relação começar uma conversa com uma pessoa, chamando a língua mãe da pessoa de dialeto. Obviamente, para uma grande parte das pessoas, é uma falta de respeito sua com a cultura dela. E isso pode ser definitivo para você, se você está querendo ir morar no Vêneto, ou enfim, trabalhar, fazer amizade, fazer contatos, não só morar, né? Mas se principalmente você está querendo ir lá morar no Vêneto, isso pode ser decisivo, né? Para se as pessoas lá vão querer ser seus amigos, suas amigas, ou não. Em terceiro lugar, a região do Vêneto é separatista. Como assim, Fernando? Eles não gostam de fazer parte da Itália? Bom, segundo tudo que eu já falei para vocês, é meio lógico, né? Ah, mas não é um exagero dizer que a região é separatista? Não, não é um exagero. Quer saber por quê? Porque, segundo dados obtidos aí por meio de votações, 56 a 59% das pessoas da região do Vêneto querem separar o Vêneto da Itália e voltarem com a Sereníssima República de Veneza, ou enfim, com o Estado Vêneto. Como sempre foram, aliás, em 1.100 anos de história. Movimentos separatistas são naturais, são normais na Europa, não se assuste com isso. E o governo da Itália também não ajuda, porque ele acaba dando mais força para esses movimentos separatistas e para a vontade da população em geral em querer se separar da Itália, a partir do momento que ele também desrespeitou o plebiscito feito há quatro anos atrás, onde 94% da população se dizia a favor da autonomia da região do Vêneto. Porém, a Itália simplesmente fez de conta que nada aconteceu. Então, tenha tudo isso em mente, anota, anota aí para não ficar falando coisa que não é para falar. Em quarto lugar, vá morar na região dos seus antepassados. Não se enfiar na calabra, não, não tem nada a ver com você. E as pessoas vão ver isso, e você também. Você vai ser um estranho no ninho, vai ser um estrangeiro para essas pessoas, e visto que era para ser uma boa experiência, né, retornar para a terra dos ancestrais, enfim, né. Vai ser uma experiência meio estranha, uma experiência meio de cigano, assim, não que haja problema, né, enfim, muitas pessoas vão morar em outros países, mas eu acho que não é o objetivo de muitas pessoas que seguem esse canal. O objetivo de muitas pessoas é irem algum dia poderem ir morar lá no Vêneto, enfim, fazer contatos mais próximos com as pessoas do Vêneto. Então, obviamente, não vá morar em regiões que não são, aí, que não é a região do seu ancestral, porque isso vai te dificultar a vida de um jeito que você não tem ideia, né. Enfim, muitas pessoas só acabam descobrindo isso depois, né, depois que foram e se mudaram lá, que foram para uma região que não era do seu ancestral, e depois voltaram lá para a região que era do seu ancestral. Infelizmente, já perderam muita oportunidade aí pelo caminho, muito tempo. Por exemplo, quando eu estava lá, antes da pandemia, todas as pessoas das outras províncias vênetas, eu estava na região do Vêneto, né, a região do Vêneto é como se fosse a região sul do Brasil, por exemplo, né, vamos fazer um link, tá, pega aí a região sul do Brasil, e existem as províncias lá da região do Vêneto, que seriam os estados, né, por exemplo, da região aqui do sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tá. Então, as outras pessoas das outras províncias, elas ficavam pedindo se eu era de Vicenza. Inclusive, a família do meu pai e da minha mãe vieram de Vicenza. É óbvio, eu moraria em Vicenza, porque é onde eu tenho história, eu já tenho um background já, eu já tenho algo para falar com as pessoas, eu tenho a minha história, a história do meu pai, a história da minha mãe, a história da minha família, eu tenho tudo isso já para compartilhar com aquelas pessoas, e elas vão entender isso muito bem. Eu tenho, eu até posso, assim como eu fiz, eu já achei a minha família lá, enfim, você tem todo, você tem todo um outro, digamos, um outro fundo, outro pano de fundo para estabelecer conexões e relações que vão te levar a prosperar dentro daquela sociedade. Em quinto lugar, aprenda a falar Vêneto. Ah, mas eu já sei italiano. Ótimo, ok, muito bem. Mas lembra sobre tudo que eu falei lá no início, sobre ser italiano, sobre ser vêneto e não ser italiano? E acima de tudo, lembra que eu disse que é uma região separatista, que quer se separar da Itália, italiano, Itália, italiano? Pois é, aprenda Vêneto. Se você já sabe italiano, aprenda Vêneto também, pois isso vai te aproximar das pessoas, vai fazer com que elas se interessem por você. Pois você fala a língua do local, a língua dos ancestrais, que há algo em comum com eles, a língua que foi passada de geração em geração e a língua que eles se comunicam aí no dia a dia, entre quem? Com a família e com os amigos. Ou seja, é óbvio que você vai ser considerado alguém da família, no mínimo um amigo. Não, é sério, existem uma porção aí de artigos acadêmicos, vocês podem pesquisar no Google acadêmico, que fala sobre isso, que a língua, que a identidade dos vênetos ainda hoje, ainda é a língua vêneta. Então, meu amigo, minha amiga, coloca isso aí na sua lista, porque não tem como escapar disso, se você realmente quer fazer a coisa certa e quer, enfim, um passo acertado na sua vida e nessa sua jornada. Então, coloca isso na sua lista, porque se você acha isso desnecessário, nem deveria estar querendo ir lá para a região do Vêneto, talvez também nem precisaria estar acompanhando esse canal, né? E a propósito, eu te deixo aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, no YouTube, um link sobre língua vêneta ou também lá no link da Bill no Instagram. E sim, mais um adendo aí que eu coloco junto com a quinta coisa. Se liga, se liga, porque todo mundo está vivendo no século XXI. Você não vai chegar lá e encontrar só mato e gente cantando Bela Polenta e Mérica, Mérica, Mérica. Aliás, essas músicas nem são conhecidas lá, ou porque são canções criadas aqui, são canções brasileiras criadas aqui, ou são versões de músicas mais antigas, como Mérica, Mérica, músicas mais antigas de lá, porém não são conhecidas lá. Então, meu amigo, minha amiga, coloque aí os pés no chão, se aprofunda nos problemas sociais e políticos que acontecem lá nos dias de hoje e que é isso que realmente interessa. Pois o século XIX já passou faz tempo, mas ele deixou algumas mazelas aí que continuam até hoje atrapalhando a vida deles lá e também, querendo ou não, a nossa vida aqui. Então, obviamente, não vai ser cantando Bela Polenta e colocando um chapéu de palha na cabeça que a gente vai resolver essas coisas. Entendido? Tem alguma outra coisa que você acha que eu não comentei aqui nesse vídeo? Me deixa aqui embaixo, deixa eu saber, complemente o conteúdo e, claro, deixa aí a sua opinião. E pra finalizar com chave de ouro, tem outros dois vídeos aparecendo aí na tela pra você. Um eu tô te recomendando e o outro é o YouTube. Então vai lá, assiste esses vídeos que, provavelmente, eles vão te ajudar aí na sua jornada. Beleza? Então é isso. E um forte estrucão e fim a la próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!